Tá chegando a hora, hein? A Bowman tá chegando. Vamos que vamos. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre a Operação Motherland, beleza? Vamos voltar a falar sobre ela mais uma vez. Essa que vai ser aí a Operação especial do Ghost Recon Breakpoint, que tá prometendo trazer muita coisa boa. O pessoal tem comentado muito sobre ela e lógico que a ansiedade tá muito grande, né? A gente tá aguardando muito. Ela deve tá chegando aí pra gente no próximo dia 2 de novembro. Tá bem próximo. Mas, como ainda não revelaram muita coisa sobre ela, na verdade revelaram muito pouco, né? Só um teaserzinho, um outro texto. A verdade é que a gente sabe quase nada sobre ela. Então, as especulações rolam soltas aí pela internet, né? Eu também tenho os meus palpites sobre ela e aqui eu vou listar pelo menos 5 coisas que eu gostaria de ver nessa nova atualização. Beleza? Vamos lá, então. Mas antes, não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e aproveita também pra dar uma olhada no site da ProPlay, ok? Patrocinador aqui do canal, que tem energéticos desenvolvidos especialmente pra nós gamers, beleza? Com o meu cupom WR20 você ainda ganha aí um baita desconto de 20%. O link tá aqui na descrição. Corre lá e confere porque vale a pena. Que satisfação, Aspera. Então, senhores, vamos começar aqui essa lista, né, que eu montei com uma coisa que já foi revelada, na verdade, não é nenhuma novidade, a gente já sabe que vai ter, que são as novas skins, beleza? Até aí, como eu disse, tudo certo, a gente já sabe que vão ter novas skins, só que o que eu gostaria que tivesse, ainda falando sobre essas skins, é que viessem muitas skins, na verdade, né? A gente já teve a confirmação que vai chegar pelo menos a skin do Future Soldier, do Advanced Warfighter e tal, mas como eu disse, eu espero que venham mais. Em Ghost Recon Wildlands, por exemplo, a gente tem mais de 60 skins pra escolher, eu tenho quase todas, acho que uma ou duas que eu não tenho, né, então eu corri atrás de todas elas, comprei outras e tal, mas por fim eu consegui quase todas. Eu realmente espero que esse update, que é o update 4.1.0, que ele traga aí muitas skins, novas skins, né, skins do Rainbow Six, que faltaram várias, eles trouxeram bem poucas, eles poderiam trazer mais a skin da Bowman, logicamente, né, a skin do Walker, o Walker do Wildlands e o Walker do Breakpoint também, só que sem o capacete. Aí poderia colocar também as skins do Weaver, do Holt, do Midas, do Nomad, o Squad do Wildlands e por aí vai, tem muita coisa, poderiam trazer até as skins do Predator Team, que é do Future Soldier, do Hunter Team, enfim, as possibilidades são gigantescas, pode trazer o que for aí, nem que a maioria seja paga e tal, quem quiser quem quiser compra, quem não quiser, enfim, não compra, mas vai ter como opção e é sempre bom ter, né. Ghost Recon Breakpoint, ele já melhorou bastante em relação ao que era no lançamento, isso a gente já sabe, mas tem uma coisa que, na minha opinião, ainda é muito mal ajustada nesse game, que é a dificuldade, e olha que isso já melhorou bastante com a chegada aí do modo imersivo, mas a verdade é que o Breakpoint, ele não tem um modo realmente hardcore, um modo realmente difícil, um modo que faça os jogadores pensarem duas vezes, né, antes de mexer com o inimigo X ou Y, lógico que tem ali a questão dos drones e tal, no imersivo os drones, eles causam problemas e tudo, mas drone, né, drone nem gosta muito de drone e tal, inclusive foi a causa de muito hate que teve em cima do game, a gente queria inimigos realmente difíceis, mas humanos, né. Em Ghost Recon Wildlands, por exemplo, estou usando o Wildlands porque é o que a gente tem de mais próximo, né, inclusive essa nova operação especial vai trazer muito desse feeling do Wildlands para o Breakpoint, então eu acho uma comparação muito justa a gente fazer aqui. Então no Wildlands, por exemplo, a gente sempre, sempre pensa duas vezes antes de enfrentar a Unidad, né, porque ela é bem roubada mesmo e ela é criada para ser roubada mesmo. Se você desperta a Unidad, automaticamente eles começam a chamar reforços e aí vem helicópteros, vem várias VTRs, enfim, a intenção é realmente tocar o terror para cima do cara. É um negócio muito roubado, mas é um negócio que dá um cagaço, principalmente se estiver no modo Ghost. Então eu queria ver muito uma nova dificuldade, alguma coisa realmente desafiante que forçasse os jogadores a serem realmente táticos em squad ou até solo, né. Ou então eles não iam conseguir dar dois passos, sabe, alguma coisa assim, o negócio de, tipo, ter uns inimigos que iam acertar um monte de headshot e tal, esse tipo de coisa, a gente cair com dois tiros ou até com um mesmo, como acontece na Fallen Ghost, né. Eu queria alguma coisa realmente desafiante nesse sentido, tipo, aconteceu alguma coisa na missão, deu merda, você não consegue fugir, a menos que você seja muito safo, né. O conceito de estratégia... E aí, já que eu toquei no assunto da dificuldade, uma outra coisa que eu gostaria muito de ver por aqui seria a opção de morte permanente, né, a famosa permadeath. Sinceramente, eu não sei por que que ainda não adicionaram essa opção, que é uma das coisas que é muito pedida na comunidade também, porque essa opção, ela é relativamente simples de ser adicionada, né. Se a gente parar pra analisar, coisas mais complexas chegaram e isso seria basicamente, sei lá, uma chavezinha que colocariam ali e tal, sabe. Morte permanente, aí você poderia habilitar ou não, acabou. Uma coisa simples, né. E aí, quem quisesse jogar com morte permanente, bastava ativar. Poderiam, inclusive, juntar essas duas coisas que eu acabei de falar agora. Uma nova dificuldade, hardcore no caso, né. E nessa dificuldade, fosse inserida o modo permadeath. Morreu, já era, né. Perde o save, tem que começar do início, perde os itens. Velho, seria muito bom. Senhores, estão fazendo o seu coordenador muito feliz. Uma das apostas da comunidade pra esse novo update é que chegue uma nova classe baseada no Future Soldier. Inclusive, já foram até dados alguns indícios disso, né. De que chegaria alguma coisa relacionada ao Future Soldier, que poderia ser uma classe. Poderia também ser alguma coisa relacionada ao Advanced Warfighter. Ou as duas. Já imaginou? Duas novas classes também. Seria bom, né. Ninguém ia reclamar, tenho certeza. Eu acho que poderia ser bem interessante. Principalmente, se essa classe, a do Future Soldier, tivesse várias features, né. Que tem no game, como o drone terrestre, a camuflagem reativa. Aliás, como eu já falei, a camuflagem reativa até apareceu já no teaser. Mas, eles não deixaram muito claro se seria uma skin ou se seria uma classe baseada nisso. Particularmente, eu acho que vai ser uma classe mesmo. Mas, aí fica a expectativa sobre uma possível classe para o Advanced Warfighter também. Que aí poderia ter como habilidade, inclusive, o Crosscon, né. Poder controlar os drones inimigos, né. Veículos à distância. Com certeza, ia ser uma vantagem tática, assim, incrível. Boa, 06. Padrão. E, por último, aqui, tem uma coisa que eu realmente gostaria de ver. Aliás, eu acho que, na minha opinião, é a coisa que eu mais gostaria de ver no Breakpoint. Uma coisa que salvaria de vez o Breakpoint, que é colocar o Breakpoint num outro patamar. Daria uma sobrevida gigantesca para o game. Que é um modo de criação de missões, certo? Eu já peço um modo como esse desde a época do Ghost Recon Wildlands. Aliás, a Ubisoft chegou a trazer um modo como esse. Só que para Assassin's Creed Odyssey. Mais uma vez, a Ubisoft trazendo coisas que ninguém nunca pediu. Porque eu, particularmente, nunca vi ninguém pedir esse tipo de coisa na comunidade do Assassin's Creed Odyssey. Em contrapartida, na comunidade do Ghost Recon, esse tipo de coisa, sempre tem alguém pedindo, alguém comentando a respeito. Eles trouxeram, mas para o jogo errado, né. Um modo como esse, ele ia encaixar perfeitamente na proposta do game. Não preciso nem explicar o porquê, né. É até engraçado, porque eu já criei várias missões no próprio Ghost Recon Wildlands, no Breakpoint. E várias outras pessoas por aí, no mundo inteiro, fazem isso também. Criam seus roleplays aí, suas próprias missões no game. Mesmo sem ter um modo como esse. Imagina se tivesse. Aí, né, o pessoal ia deitar e rolar, né. E lógico que teria que ter também, não só como criar, mas como compartilhar também com a comunidade. Pessoal, compartilhar ali os seus feitos, né. Seria muito bom. Eu já aproveito aqui para dar uma sugestão aí, né. Caso esse vídeo chegue a algum desenvolvedor, vai saber, né. Mas eu digo aqui a vocês, né, no caso vocês desenvolvedores, que vocês nem precisam programar nada muito complexo para esse modo. Basta pegar as opções que já existem dentro do game, né. Vou dar um exemplo aqui, dar exemplos para poder ficar mais fácil o negócio. A gente poderia, por exemplo, ter um campo de texto para poder a gente escrever o briefing da missão. Em outro campo, a gente ia poder escolher o local onde a missão ia se passar. Ou os locais, né. No caso, uma base, um posto avançado. Enfim, o que quer que seja. Em outro campo, a gente iria escolher os inimigos que a gente iria enfrentar nessa missão. Tipo, os lobos, os sentinelas, os bodark, os terminadores. E por aí vai. Eles poderiam até criar novos tipos de inimigos. Sei lá, poderiam trazer até o Santa Blanca, se quisesse, né. Colocar outros inimigos genéricos. Enfim, só para poder ter mais opções de inimigos, não seria muito difícil de fazer isso também. E sem esquecer, claro, dos tipos de objetivo, né. A gente poderia ter opções como hackear alguma coisa, destruir servidores, roubar alguma informação, eliminar algum alvo específico, né, inimigo, resgatar algum aliado. Enfim, seriam inúmeras possibilidades, né. E convenhamos que não seria nada complexo. Na verdade, seria até relativamente fácil de fazer, porque são todas mecânicas que já existem dentro do game. Beleza? Só precisa mesmo dar a opção de editar e depois compartilhar, no caso, né. Fazer as missões e compartilhar. Simples assim. Eu quero saber a opinião de vocês também, beleza? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam das minhas sugestões. Comentem aí embaixo também as sugestões de vocês. E vamos começar, né. Vamos botar o assunto para frente, porque... É como eu disse, vai que esse vídeo chega aí na mão dos desenvolvedores e os caras, de fato, pensam, né, em fazer alguma coisa do tipo. Olha, seria bem interessante, né. Sigam-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre Ghost Recon, sobre a Operação Motherland também. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos por aqui, evidentemente. E se quiserem ajudar um pouco mais com o trabalho que é desenvolvido por aqui, torne-se membro, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto